A União Eu sou brasileiro, eu sou trabalhador em cada canto do meu Brasil 10 é uma nação e não abro mão de um país mais justo pra família, pro cidadão Eu sou o PRB, minha missão é trabalhar, fazer o Brasil crescer Eu sou o PRB e nessa união a gente faz acontecer É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB Sou verde e amarelo, meu coração é 10 Sou homem do campo, eu sou da cidade Eu sou brasileiro, eu sou trabalhador em cada canto do meu Brasil 10 é uma nação e não abro mão de um país mais justo pra família, pro cidadão Eu sou o PRB, minha missão é trabalhar, fazer o Brasil crescer Eu sou o PRB e nessa união a gente faz acontecer É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB Avança Brasil Avança Brasil É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB É só acreditar e ver acontecer O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB Meu coração é 10, PRB PRB O meu partido é 19, é PRB O meu partido é mais, meu partido é 11, é PRB O meu partido é mais, meu partido é menosчас O meu partido é mais, o meu partido é tasking O meu partido é muito, meus partido é tempo Ou zumindest o meu partido é industrial